Eu acredito muito que as mudanças de espaço te tiram da zona de conforto por si só, porque você está longe da família, longe dos amigos, longe de onde você mora, da sua casa. Então, esse tipo de experiência que você consegue também com residências artísticas também, de te tirar desse ambiente em que você está acomodado, automaticamente te levam a uma mudança de postura de olhar sobre tudo. Isso reflete no trabalho. Então, acho que não é uma questão de, por exemplo, Nova York e São Paulo, mas é uma questão da mudança. Por acaso, foi Nova York, poderia ter sido outro lugar. Óbvio que Nova York é uma cidade em que você é bombardeado por muita coisa, muita informação, muita exposição, tem muito artista, tem muita gente estudando fotografia, tem muita gente produzindo arte, tem muita gente diferente na rua, com diferentes estilos, tudo misturado. Então, acho que é um ambiente muito criativo nesse sentido, porque você é mergulhado num caldeirão de referências muito diferentes. Mas o mais importante, acho que foi a quebra, a mudança, a quebra de rotina. Isso, acho que é uma coisa que também faz parte da série. É se propor, claro, dentro das limitações, porque também não tenho a pretensão com esse trabalho, que eu considero que é um trabalho em andamento, pela natureza dele, não é uma série que se fecha agora. Não tem um começo e um fim. Ele é um take de uma produção que pode transitar para os dois lados. Ou seja, eu posso continuar produzindo peças e fotografias para esse trabalho. Então, a natureza dele é ter essa abertura sempre para uma outra exploração, e sem a pretensão de, com isso, achar que eu esgotei as minhas possibilidades. Pelo contrário, eu acho que essa quebra de estrutura, ela sempre esbarra no seu limite pessoal, que tem a ver com o seu momento. Então, assim, eu abraço essa coisa do desenvolvimento ser um processo, muito mais do que uma garantia de sucesso, ou algo do tipo, dentro da minha proposta conceitual. Eu acredito muito nesse desenvolvimento, e de coisas que podem surgir ainda dentro dessa série, futuramente. Música 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 Música